E aí meus caras, tudo beleza? Vocês estão prontos pra mais um vídeo? Então se embora! Ah, qual é? Atende logo, Hiroshi! Me leva, Anakin? Eu tô preocupada com Hiroshi. E ele tá com a Kim. Como explicar o quanto isso é estranho? Empatia, conhece? Vai, eu sei que você se importa. Não. Eu não mereço esse castigo. Vai me perdoar? Tá, eu penso. Minha garota. Qual é? Eu não sou a sua garota. Acredite no que quiser, eu sou incrível. Vamos, gatita. Eu já disse, eu não sou a sua garota. Ah, você me perdoa? É claro que sim. Você me perdoa também, maninha. Foi atração fatal, aquilo. Isso é tudo culpa minha. Eu sou um pecado de mau caminho. Vê se cuida do meu irmão, Kim. Cuida bem do meu melhor amigo, Uami. O Tatsu é um ótimo menino. Eu preciso de paz e uma banheira. Quer companhia? Já esqueceu? Nós nem somos amigos. Eu fui justa, mas nunca. Mas encoste um dedo no meu irmão. Oh, mostrando as garrinhas. Quase me enganou. Você é sedutora e manipuladora. Esse cara tá te incomodando? Ué, não. Quer que eu te acompanhe até em casa? Não é necessário. Não aconselho, eu sou doente. Ah, o que é que eu tô fazendo? Eu acho melhor eu só ficar dormindo. Amanhã eu não vou pra aula mesmo e eu tenho uma sessão de fotos. É melhor eu almoçar. Ah, então é a nova empregada? Eu não sou a empregada. Então que coisa você é? Essa é a Amy Kurosaki. Por que você tá com essa roupa? É que eu decidi que eu vou dormir o dia todo. Tá indecente. Ah, eu tô chocada. Meu tatezinho tá namorando? Que fofinho. Tô toda arrepiada. Coisinha, você pode levar essa festinha pra fazer um lanche? Quê? Essa é a filha do Raijin. Filha? Como assim? Quando duas pessoas se amam? Elas fazem... Menos. Não sei o que pensar. Amor, eu precisei ir embora. Por causa do meu pai. Mas agora com 19 anos eu voltei. Coisinha, leve a Duda pra fazer um lanche. Não pude trazer a babá. Continua mentirosa. Você vai fazer 20 anos. Que feio revelar a idade de uma dama. Eu não sou uma babá. Tem cara. Ela é uma modelo de sucesso. Você sabe. Tanto faz. Eu não ligo. Então você faz coisas erradas também? Começa e te jogo lá fora. Nossa, que absurdo. Que absurdo. Ficou nervosinho, ué? Você é tão alfa, né? Raijin, tá tudo bem? Nossa, impressionante. Não vejo problema em amar dois irmãos. Eu amei. É melhor vocês conversarem. É melhor vocês conversarem. Vem com a tia linda. O nome dela é Maria Eduarda. Vem, Duda. Vejo que é um exemplo de mãe. Sempre maldoso, né? Amo isso. O que será que eu dou pra ela? De preferência alimentos. Ah, muito engraçadinho. O que você quer, Duda? Nani. Ai, meu Deus. Que fofura. Eu não acredito que ela dormiu. Eu tô muito acabada. Da nada. O que foi aquelas cenas mais cedo? Não, não foi ciúmes. Não? Apenas cuidando da minha garota. Eu não sou sua garota. Ainda não. Deixo você ser o amor épico da minha vida. Ah, credo. Até amanhã, verme. Certeza? Posso fazer massagem. Ah, claro que não. Você não é babai. Mas a Duda não tem culpa. Sinceramente. Esse olhar da Duda é tão triste. Então eu vou te ajudar. Um beijo. Ai. Eca! Você é bem fortinha, hein? Mas é claro, aqui é pura proteína. Boa noite, minha garota. A minha vida toma bagunça. Acho melhor eu aceitar que não foi uma boa escolha. É melhor eu ir embora para minha mãe. Me! Ai, eu tô atrasada, Duda. Vamos para a aula? Que saco, tô atrasada. Mamã! Não faz isso com meu bebezinho. Deixa de ser infantil. Promete para o tio que vai cuidar do meu bebezinho? Eu não vou hoje. Eu tenho um compromisso. Que compromisso? Com uma pessoa bem importante. O quê? Não, você não vai. Você tá zoando, né? Não vai e ponto final. Ah, cuida da sua vida, bebê. Você é muito abusada, sabia? Passa daqui, velho. Abusado. Onde é que tá a mãe dessa criança, hein? Tô achando que fez as pazes com o Raizinho. É, ele não é tão otário assim. Quê? Viviu uma cobra manipuladora. Você não vai ficar de babá pra ela, né? Bom dia, peste. Que absurdo. Eu disse que você tinha cara de babá. O meu tempo é precioso. E não posso desperdiçar com coisas insignificantes. Até amanhã. Tchau, Duda. Droga! Eu preciso ir, fofinha. Duda, não seja teimosa. Agora! Basta! O que que tá acontecendo? Eita, todo poderoso! Vai com a sua mãe, Duda. Deixa aí, eu fico com ela. Que seja. É um minuto, já que você tava com o meu homem. Ué, mas eu nunca... Não me interessa. Minha mãe é madrinha da Anne. É a minha também, esqueceu? Ela tá tramando algo. Ela não voltou por causa do raizinho. Ai, meu Deus, se eu não for hoje... A minha mãe veio arrancar meu couro. Então, o pai te leva. Você tá adorando, né? Um pouquinho. Simplesmente irresistível. Eu te amo. Já deu. Estamos aqui há cinco horas. Gente, do passado, chocada. Que baixo perfeito! Você vai participar dessa sessão. Como assim? Eu vou te deixar o homem mais famoso desse mundo. Eu que não tiro foto com esse verme. Manamu, ele é tua uma gêmea. Seu amor é épico. E essa bebê? É a minha sobrinha. Meu Deus, eu vou em falta de tanta fofura. Jaime vai trocar esses supermodelos. Enfim, vamos continuar. Meu Deus, mulher. Quase que eu tenho um infarto. É sério o lance com meu irmão? Ai, amiga. É pura química. Uma explosão de amor. Ela fez boom e explodiu. É, entendi. E você? O que tem eu? Ai, não banca lerda comigo não, hein? Já decidiu com quem vai ficar? O lance com o Rajin foi pro ralo, não foi? Rajin, é só meu melhor amigo. Amigo? Tá, tá, tô sabendo. Seus olhos brilham como ele. Mas eu não vou negar. Eu torço pelo Tatsu. Você não tem neurônios. Ai, amiga. Ele merece alguém como você, né? Ele fez uma sessão de fotos comigo hoje. É, ele me contou assim que chegaram. Amiga, não demora pra decidir, tá bom? Se não, pode ser tarde demais. Você viu que eu não fiz nada, né? Obrigado por ficar com a Duda. A mãe dela é uma patricinha louca. Eu tenho muita pena da Duda, Rajin. Você tá me sufocando, moleque. Você sabe que a mãe dela e eu não temos nada, né? Eu não sei a de nada. Você nem fala mais comigo. Eu não sei nem em quem acreditar. Por isso correu pro Tatsu? Eu não acredito que disse isso. Você bebeu, né? Ela voltou faz dois dias. E você já começou a beber? Relaxa, lourinha. Não precisamos de sermão. Só vim pegar minha filha. Agora é sua filha? A Duda tá dois dias inteiros comigo. Você me deixa sem juízo. Você botou doce em minha boca. E fica me torturando com esse papo mole de amizade. Vai pro seu quarto, Rajin. Vai ser por bem ou por mal? Não muda. Sempre egocêntrico e talarico. Eu não preciso aguentar isso. Sai de cima de mim, carrapato. Fica calma, mamacita. Como é que você me pede pra ter calma? Eu acho que eu perdi meu melhor amigo. Rio. Já já você surta e faz besteira. Saquei. Confiança se conquista, né? Quê? Prometo ser estável. E não vou surtar. Você não tomou seus comprimidos, né? Meu único vício é você. E prometo ser o amor épico da sua vida. Precisa mesmo da aliança? Ainda, bebê. Ainda bem. Consegui não vomitar o jantar. Quer que eu te leve no quarto? Porque eu posso te levar. Até amanhã. Ah, vem cá, minha garotinha. Não era pra você sofrer assim. Você quer um chocolatinho? Você é muito talentoso. Se ferrou. Eu preciso de atenção. O Raijin abandonou mesmo a faculdade? Esquece isso. Hoje é um grande dia. Vou superar meus limites. E eu não vou desistir do Raijin. Ainda, bebê. Seu lugar não é aquilo, Eirinha. Por que você não vai fazer compras e deixa o futebol com o pai? Foi mal, Larinha? Maldita. É por isso que eu pegava no seu pé. Eu sei, bebê. Ah, vocês me derrubaram. Três gols, é? E garantiu a vitória. Vamos comemorar? Deixa. Ah, vamos sim, Estrelinha. Minha garota. Ai, eu não tô no clima. Te animo? Eu deixei a Duda com uma babá, Tati. E também tenho uma mãe. Uma patricinha doida. Esquece isso. Essa é a nossa noite. A festa animou e o malvadão chegou! Como é que é? Ah, só testando, bebezinho. Bora dançar. Oh, vocês vêm também? Vão na frente. Eu vou pegar algumas bebidas. Ah, você veio? Vamos dançar? Tati não vai curtir. Eu preciso superar meus limites. E eu não vou desistir de você, Raijin. Você me faz curar, bebê. Eu vou pegar uma bebida. E agora já volta. Eu não acredito. O que foi? Você não percebe o quanto mudou? Tá falando sério. Isso é um amor falso e te faz mal. E você deixou a faculdade? E os seus objetivos e sonhos? Acabou, Ami. Porque eu tô ocupado. Teimoso! É louço, Ami. Eu tava te procurando. Quero ir pra casa. Nossa, amiga. Que cara mais feia. Só tenho essa? Minha linda! Não preciso dizer que eu não avisei, não é? O Raijin era um fingido. Pois eu não desisto. Devo isso a Duda. Não, não deve isso a ninguém. Ai, ai, vamos na praia. Tá um dia lindo. Hiroshi será o motorista. Boa. Vamos? Tá bom, Ami. Eu vou chamar o Raijin. Deixa ele em paz. Ai, você virou um rato. Rappi, ela te deixou morre. Papá rato. Me desculpa. É oficial, você é patética. Então volta outra hora. Ainda, bebê? Você não vai, não. Amy está de saída. Amy, me dá um autógrafo. Tipo, você também pode me dar umas dicas, né? Mas é claro. Não é que me damos a volta. Eu estava super preocupada com você. Não se preocupe, gatinha. Quer saber? Vocês se merecem. Eu só tenho pena da Duda. Ei, Madre Superstar. Não te devo nada, Amy. Você deixou isso bem claro. Né, bebê? É sério mesmo que você está me punindo. Quanto ego. Nem tudo tem a ver com você. Esse quarto cheira igual a vocês, credo. Banho e limpeza faz bem, viu, Vivi? Sua cretina! Você vai mesmo deixar ela falar assim comigo. Ela só faltou mexer com a de bunda. Esse quarto precisa de uma limpeza. Neymar! Já estou indo. Eu não vou falar que eu te avisei. Oh, essas fotos são pessoais. Essas fotos são de matar. Ah, devolve. Vamos, papá, bola. Eu já disse que eu não sou seu pai, Duda. Fala a ti, tio. Papá. Tio. Papá. Titio. Papá. Nossa, onde é que está o pai dessa criança, hein? Você vai ser um ótimo pai. Vamos, papá. Vamos. Eu sou Péro. Eu sou Péro. Por que você olha a filha daquela cobra? Me apeguei a Duda, entende? Até a sem noção da mãe dela ir embora de novo, né? Quê? É que ela já foi uma vez, quando eu estava grávida. Aquela lá vai ficar entediada de novo e... Ela não gosta do rei jim. Temos uma nova estrela no colégio esse ano. O nome dessa sensação é Ani Kurosaki. Essa garota é simplesmente sensacional. Tem uma bela carreira pela frente. Bom dia, Henrique. Bom dia, Sônia. Modelo, Miss Team e agora estrela do futebol. Como é administrar essa carreira? Foco e muita força de vontade. E verdadeiros amigos. Nossa! Mais alguma coisa? Nenhum sonho é bobo demais. Grande demais ou impossível. Se você sonha, você é capaz de realizar. Uou! É uma grande influenciadora. É com você, Sônia! Ai, tô orgulhosa, Mika. É a minha garota. Eu, hein? Vou ficar de vela aqui não. Ah, sabia que podia confiar em você. Sabia, você se parece demais com sua mãe. Obrigada por confiar em mim, técnico, Matheu. Ah! É, diz pra sua mãe me ligar, ok? É só um pouco estranho. Você conseguiu seu contrato pro ano que vem. Nossa, que loucura! Vamos pra casa? Certeza? Uhum. Eu tô carente, mamacita. Ah, seu verme! Papi! Eu não sou o seu... Ah, esquece. Vou tomar um banho. Boa! Coloca uma roupa confortável. Ah, verme. Vamos com você. Isso foi muito bizarro. Hiroshi? Eu nem me movi. Essa mulher me atacou. Que rico! Boa, Vivi. Parabéns. Hai, Jin. Você é muito burrinha, Vivi. Você não aprendeu nadinha. Beleza, culpada. Eu tô super impediada. O Raizinho é um tédio. Eu preciso de adrenalina. E eu laço o passatempo, é? Por acaso você quer acabar com a minha vida? Você continua uma cobra manipuladora. Ah, qual é? Esse loirinho aqui é irresistível. Olha só pra esse rosto. Esses olhos. Ah, eu tenho dona, vai. Patricinha doida. Ele é super fofinho, não é? Você ganhou o prêmio. De pior garota do ano. Não me olhe com esse olhar de pena. Sou brantinho. E sei me cuidar. É, eu tô vendo. Mas você acabou com o meu argumento. Tô orgulhoso. Estrela do time, né? Minha garota. É, você viu, Tátia? O seu irmão não é o único boi da família. Eu desisto. Vá embora agora. Pegue as suas coisas e rua, Vivi. Você não tem essa coragem. Vai pagar pra ver? Ai, Jim, faz alguma coisa. Fora. Beleza, então. Eu vou levar a Duda. Não, você não pode. Só observa. Vem, Duda, vamos. Eu disse vamos. Beleza, você quer tanto assim? Então, bom proveito. Essa criança foi num erro. Amy. Podemos conversar? Duda, vai com seu pai, amor. Ah, eu sou o seu titio. Vem, Duda. Oxe, agora, Duda. É importante, Tátia. Vamos no quintal. Vamos no quintal. Apenas me escuta. Promete. Eu quero te fazer um pedido. E eu espero que você não diga não. Eu quero escrever a minha história com você. E só com você. Tá. E tem a Duda também, né? Você me entendeu, né? Acerta-se a minha garota. Eu já sou sua garota e você é meu garoto. Nha, meu papá. Oxi. Minha, nho-nho. Olá, senhora Letty. No que está fazendo com a sua vida? Vem, Duda. Vai com seu tio, Duda. Eu cumpri todos os meus compromissos. E não desapontei em nada. Jogar futebol é muito importante pra mim. Pode ficar feliz por mim? O que há de errado com a nossa vida? Nosso sonho? Você se lembra do meu aniversário de 10 anos? Você tinha aquele ensaio super importante. Com suas modelos em Paris, lembra? O pai não quis viajar. Disse que você deveria escolher entre sua carreira ou família. Disse que você era uma mãe ausente. E você ficou e desistiu do seu sonho. Abandonou tudo. E agora não é certo projetar seus sonhos em mim. Não desisti por causa do seu pai. Desisti da carreira de modelo. Porque o meu sonho sempre foi a minha família. Não chora mais, senão eu também choro. Me perdoa, eu fui uma grossa. Falei com você, Ami. Um ano inteiro e você escondeu esse segredo de mim. Pensei que fôssemos melhores amigas. Eu não queria decepcionar você. Me decepcionou quando não confiou em mim. E eu vou cancelar os seus contratos. Mas... Eu percebi nesse último ano que esses são meus sonhos. Meus objetivos. Aprendi a amar e valorizar minha vida. O Tatsu tem a ver com esse sonho? Hum? Vocês adotaram uma criança? Só dava demais pra ser avó. É só filha do Raijin. E agora eu tô feliz. Me perdoa por não levar os seus sonhos em conta. Posso comer chocolate? Você já é adulta, mas não aconselho. Açúcar puro. Eu tava morrendo de saudade. Onde tá meu bebezinho? Quanto tempo que você vai ficar? Vou passar as férias. Eu tô orgulhoso. Você tá se sentindo melhor? Você tá adorando isso, né? Ah, você é meu exemplo. Eu vou seguir os meus sonhos graças a você. E o que seria? Casar com uma musa e me tornar um ator de Hollywood. Hã? Eu sou irresistível. O mundo precisa ver esse sorriso. Céu, seco e helado. Tá ainda, bebê. Tô de olho, hein? Eu tava conversando com sua mãe. Perguntou se eu quero virar modelo. Ela é uma mulher assustadora. Ai, ai, seu bobo. E aí, tamo bem? Sim, e você continua sendo meu BFF. Me perdoa. Eu fui um cretino com você. Quem nunca errou por amor, não é verdade? Eu não tenho o direito de te julgar. Ah, eu não mereço sua amizade. Eu vou sempre te pôr na linha, Raijin. Fiquei com ódio quando você escolheu Tatsu. Perdi o rumo. Eu não tinha escolhido Tati. Ele era apenas meu amigo. Você ficou com ciúmes à toa. Verdade. Isso faz quase um ano, né? Sim, e é passado. Pela nossa amizade, me promete uma coisa. Qualquer coisa. Você será o melhor pai pra Duda. Prometo ser o melhor pai para Duda. E ser o melhor homem pra você. Ei, tá doidão? Agora vocês estão juntos, né? Sim, seu lunático. Deixa o Raijin em paz, Tati. Afinal, ele nos deu a Duda, né? Você teve sorte. Mas a Emy é a minha garota. Beleza, parceiro. Fique sabendo que ela foi minha amiga primeiro. Ei! Você é um homem morto, Raijin! Como eu estou, me estomei em um casamento. Eu os declaro marido e mulher. Ah, não é meu casamento. Eu sou muito nova pra isso. Pode beijar a noiva. A Kim e o meu irmão se casaram. E eles são perfeitos, né? E ele tá correndo atrás dos seus sonhos. Raijin está conquistando o amor da filha a cada dia para ser o melhor pai solteiro. Você é uma sortuda. Parabéns. Matheus e a minha mãe reataram amizade e minha mãe resolveu ficar no Brasil. Pois eu vou pegar o buquê. Eu que vou, Paola. Hein? Você nem tem um boy. Eita, poxa. Falou a encalhada. Eu vou pegar, pois sou o melhor. Tá lascado, Tatsu. A Min vai pegar o buquê. E o que isso quer dizer? Ela será a próxima a se casar. Do... Hein? Não, eu não tô preparado pra isso, Manin. Me ajuda, Raijin, hein? Vamos pegar esse buquê, chorão. Ah, não era pra você pegar o buquê, cabeção. Sou malvadão, bebê. Você tá querendo tanto casar, bebê? Eu não tô preparada pra casar. Minha garota. E aí, pessoal, tudo beleza? Comigo tá tudo ótimo. E antes de você fechar esse vídeo, eu queria lembrar você de deixar o joinha nele. É muito importante você deixar o seu gostei pra saber se vocês estão gostando. O joinha também faz com que o YouTube recomende esse vídeo para as outras pessoas que ainda não seguem o canal. E falando em não seguir o canal, você já é inscrito? O quê? Você tá assistindo aos seus vídeos e ainda não é inscrito? Ah, que isso, jovem. Se inscreve aí. Ajuda a gente a crescer e bora chegar a um milhão de inscritos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de assistir os outros vídeos que estão passando aqui na tela, hein? Um forte abraço a todos e uma ótima semana. Um beijo, queijo e tchau! Tchau!